Música Bom amigos, hoje estou fazendo esse making video Esse video que um cliente me enviou, ok? Para dar uma olhada nessa caixa Que trata de um subwoofer, ok? É um alto-falante aqui que me parece um alto-falante 8 polegadas Ok? Tem a saída do duto de ar aqui Vamos dar uma olhada Na parte de trás dele eu tenho as conexões Está vendo? Low Frequency Entrada de Line In Você pode fazer também para o Spec In Você retirar o canal esquerdo e o direito Ok? Você vem aqui com o teu receiver, o teu amplificador Entra aqui e continua Isso é como se fosse um Bypass Mas na verdade ele é ligado e casado Uma impedância, né? E entra na parte amplificadora E entra nos filtros Só para extrair a frequência mais baixa Que é o Low Frequency Isso daqui é o automático O Power ligado O Stand By E o Auto Low Pass Low Pass A passagem Saturated Hand Using LF Out From Receiver Ou seja Você vai determinar que frequência de corte Você está trabalhando com o seu receiver, ok? Se você quer começar a dar os cortes em 120, né? Ou 180, né? Nesse caso começa com 60 Hz, né? Ele só trabalha até a faixa dos 60, depois dos 60 a 90 ou dos 60 a 120 Então você escolhe a tua forma de trabalhar Ele segundo disse Que Acha que está funcionando Então eu vou botar o cabo energizar Vou colocar um áudio, né? E observar Lembrando Que A fabricação é 2010 Ok, pessoal? Então já tem 6 anos Então eu só vou Por desencargo de consciência Dar uma olhada Internamente Para ver como estão capacitores, né? Como estão as peças internas Porque isso daqui não tem ventilação Isso daqui é um amplificador Tem um amplificador só para baixas frequências E eles costumam estourar capacitor Pela alta temperatura que elas produzem Por não ter ventilação forçada Então vamos dar uma olhada por dentro E depois eu ligo No aparelho aqui No áudio do pré A gente vai colocar pré aqui Colocar uma música para tocar E ver se ele está tocando E dar uma avaliada nos capacitores Se é importante nesses 6 anos de trabalho Se é interessante já fazer a substituição desses componentes Para garantir Para garantir a vida Porque esses aparelhos que trabalham com alta temperatura Eles trabalham um pouco enforcados Ok, pessoal? Bom, dando uma olhada aqui, pessoal Em questão de Que está bem conservado Não tem sinais Apesar de 6 anos esse subwoofer Ele está praticamente intacto É um circuito básico Ok? A saída já é classe D Sistema digital Ok? Então a gente vê aqui O circuito A fonte Ok? É uma fonte É uma fonte de onda completa Ok? Não é assimétrica Agora ligado Só batendo grave Pelas entradas de line Bom Pode fazer uma avaliação Não está excursando o alto-falante Está batendo certo Só acho Eu, na minha opinião técnica Só acho Que ele dá uma pecada nesse grave Ele satura um pouquinho Ok? Mas É um Subwoofer Enquanto Olha o tamanho desse troço Olha o tamanho Mais entradas Aqui o laboratório Está vibrando Isso daí É o barulho das divisórias Vibrando Vamos ver As frequências de corte Aqui É um equipamento Relativamente potente Tá? Gostoso de ser ouvido Ela é bem construída Ok? Ela é resinada A placa Então não vai ter Zinabre Sujeira Coisas Interpere com o tempo Que possa Destruir Esses equipamentos Como a gente vê Tantos Equipamentos Que Na região Da orla Do Rio de Janeiro Vem pra mim Muita maresia Mas a placa Toda resinada Vale a pena Um produto de qualidade Não excursa Tem uma Potência Relativamente Boa E gostosa Bom Esse é o vídeo Das primeiras impressões Dessa caixa Que chegou hoje Aqui na G Só pra uma avaliação Pouco áudio Eu tenho uma outra caixa Aqui no chão Vou botar E vocês vão acompanhar Aguardem que tem A próxima caixa A G Info Eletrônica Do som vintage Ao notebook Agradece A sua visualização Muito obrigado Obrigado